Zazinho Maria Maria Zazinho Eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia Zazinho Sou muito dorquinho Pra ser teu amado O pai de Maria Um sujeito malvado Cismou de dar fim No amor das crianças Pegou no chicote Que tá lá bem lá Falou pro Zezinho No coro tu danças A minha filha É menina ri Está nas alturas Você não alcança Moleque atrevido Cachorro sem dor Pegue teus trapos Se faça mudança Zezinho Recebe Um golpe profundo E some no mundo Cheio de esperança Antes da partida Zezinho escondido Procurou Maria E falou desse jeito Existe um bom Deus Que está nas alturas Ele é bom demais Faz tudo bem feito Sou um caboclinho De sangue nas leis Enfrento lança E quebro no peito Querida Maria Você vai ser mim De agora em diante Meu plano está feito Se um dia obrigarem Sem você se casar No alto estarei Pra ser tudo desfeito Passaram dez anos Correram de pés Maria solteira Zezinho solteiro O pai de maria Um sujeito ambicioso Arrumou pra filha Por sem perecer Um velho careca Feio em barrigo Mas dono do mundo Com muito dinheiro Pobre Maria Detestava o rei Queria Zezinho Seu amor primeiro Mas o casamento Já estava marcado Pra ser realizado No mês de janeiro Chegou o grande dia Do casamento Maria de branco Estava de lei Bastante capangas E guardas armadas Cercava a igreja E quartava menino Zezinho amoitado Esperava no altar Fugiu com Maria E sumiu nas frutas O Zezinho deu Um golpe de mestre Só mesmo eu contando Ninguém imagina Lá na igreja Ninguém desconfiava Que o Zezinho Estava dentro da batida